Vamos aos detalhes. O Rizeguruma é uma técnica que eu tenho que fazer com que a minha perna junto com o meu corpo, tracione na lateral da perna, exatamente aqui onde está a lateral aqui do joelho, forçando para dentro o meu companheiro de luta. Para isso eu tenho que estar com o braço dele, o corpo dele muito bem segurado na pegada, no kumi kata, tem que estar muito forte para que eu jogue ele exatamente para ficar com peso, exatamente nessa perna. E a minha perna que está na frente, no caso aqui à esquerda, busca a rotação do joelho. Vamos fazer aqui bem devagar para vocês entenderem. Eu giro e vou diretamente no joelho. Como se estivesse puxando para mim. Essa técnica é bom fazer em movimento, porque ela pega muito bem exatamente no movimento. Tá bom? Muito melhor do que o parado. E o ticôme para ela, de preferência em movimento. Vamos lá? Vamos fazer o mais próximo da realidade. Vamos lá. Tchau, tchau.